E olha, depois de um fim de semana prolongado por conta do carnaval, muitas prefeituras retomaram hoje a vacinação contra a Covid. Rodolfo Pardini ao vivo tem os detalhes pra gente. Como é que tá o cronograma em Arassatuba, Pardini? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Aqui em Arassatuba a imunização começou hoje a partir das 8 horas da manhã e segue até as 7 horas da noite. Teve uma ampliação em um local de vacinação pra crianças a partir de 5 anos e que são imunossuprimidas, né? Que tem algum tipo de comorbidade. Agora a APAI também vai estar fazendo a imunização desse público. Então, reforçando, crianças de 5 anos que são imunossuprimidas podem ser imunizadas na APAI e a imunização também continua lá na Humuarama 2 e também na antiga UBS Morada dos Nobres. Já crianças de 6 a 11 anos podem ser imunizadas em todas as unidades básicas de saúde, com exceção a dos bairros rurais, Água Limpa, Prata e Jacutinga. Já adolescentes a partir dos 12 anos e os adultos podem ser imunizados lá na UBS Humuarama 2 e também na antiga Morada dos Nobres. O horário, então, reforçando, das 8 até as 7 horas da noite. Não precisa fazer um agendamento prévio. Quem for tomar a segunda ou a terceira dose precisa levar a carteirinha de vacinação e todas as pessoas devem levar também um documento de identificação com foto e também o CPF. Crianças, né, desculpa, adolescentes a partir dos 12 a os 17 anos que os pais ou os responsáveis não puderem comparecer devem levar um termo de autorização que o município fornece já assinado e a imunização pode ser feita normalmente. Casa Grande. Legal, Pardini. Obrigado, viu, pelas informações ao vivo. Legal, Pardini. Legal, Pardini.